Música Escola de Goleiros, o filme. O esporte me tirou de casa com 13 anos de idade. O esporte me ajudou na minha formação pessoal, no meu caráter. E aí nasceu o desejo no meu coração de criar algo que pudesse ajudar pessoas. Inauguração do Coco Bambu. E a gente vem aí para abrir as portas para vocês hoje. Para apresentar tudo o que o Coco Bambu tem de melhor para oferecer aos nossos clientes. Estação Cultural apresenta a Orquestra Filarmônica Ninho Musical. Música Esses são os assuntos do Áudio Brasil de hoje. Música O esporte me tirou de casa com 13 anos de idade. O esporte me ajudou na minha formação pessoal, no meu caráter. E aí nasceu o desejo no meu coração de criar algo que pudesse ajudar pessoas. Principalmente garotos que jamais teriam condição e oportunidade de desempenhar um papel de goleiro. Sabendo da dificuldade da posição na qual eu me tornei especialista para ensinar. Eu disse, vou criar um projeto chamado Escola de Goleiros. E eu vou fazer isso gratuitamente. E aí nasce no papel esse projeto. Bora na intermediária. A direita preparou a batida. Bateu para o pai. Atrave, colocou o papel. Eu vou! Vamos, goleiros! Em busca de sonhos, a defesa do futuro. Wander Batistella nos conta como transformou o sonho de garotos em realidade através da Escola de Goleiros. Uma ideia de dois caras malucos, né? Conversando com o Alex, que queria fazer algum documentário para comemorar os 15 anos da Escola de Goleiros. E eu disse, por que não fazer um filme? Ele disse, então vamos fazer um filme. Que bacana! E aí surgiu essa ideia e nós começamos a idealizá-las. E o que nós vamos contar? Qual é o pano de fundo desse filme? Qual é as razões principais para nós mostrarmos o que a gente faz no nosso dia a dia? Correto. E com certeza as ideias foram surgindo, boas ideias. E o filme retrata muito a ideia do sonho. O desejo do jovem garoto que tem o sonho. E aí nós contamos a história do Daniel Fusato, né? Que teve um sonho um dia, veio até a Escola de Goleiros e a escola juntamente com toda a equipe oportunizou com o trabalho e conhecimento para que ele pudesse se tornar um grande goleiro como é hoje. Para chegar até onde chegou, né? Exatamente. Por parte do campo, acho que eu nunca... não tenho o que reclamar. Mas a parte da saudade no início foi muito forte. Eu lembro muito bem um dia que eu estava no intervalo da escola, liguei para minha mãe dizendo que eu não aguentava mais, né? Coisa que um filho... que um filho fazer, ligar para uma mãe assim, acho que é muito duro, né? Foi um momento de muita alegria, realização de um sonho, né? Tive esse privilégio de poder ter uma sequência lá dentro. Todo santo dia eu enfrentava como se fosse o meu último treino, minha última oportunidade. E eu acho que foi assim que eu construí até hoje minha carreira. Fica com a posse de bola, o Dodô. Fusato. Lianco. Devolução para o Fusato. No Coco Bambu, chega o Tivoli Shopping. Conheça agora um pouco dos bastidores em primeira mão. E a gente vem aí para abrir as portas para vocês hoje. Para apresentar tudo a gente tem de melhor, o Coco Bambu tem de melhor para oferecer aos nossos clientes. E hoje, chegando no Tivoli, em Santa Bárbara do Oeste, hoje nós vamos apresentar a nossa loja para vocês. que a gente vende os nossos produtos do Coco Bambu, né? Hoje, da nossa marca própria. Não pode vir no Coco Bambu, senão tomar a carne do Coco Frosso. É um sorvete de leite de coco, leite condensado, batido com uma pódio com a pódio. A gente usa esse coco artesanal, que finaliza aqui com um pouquinho de coco queimado. É uma delícia, você tem que provar a nossa carne do Coco Frosso. Então, a gente tem o nosso ceviche de salmão, ele é fantástico. Acompanha uma torradinha para vocês degustarem. É uma receita peruana adaptada aqui para o nosso cardápio. E a gente tem também o nosso camarãozinho à milanesa com molho tártaro, que é fantástico. Ele tem o diferencial de que ele vem com o gergelim salpicado no empanamento. Então, vocês já vão sentir uma crocância ao provar, né? E o nosso dadinho de tapioca, que também trouxemos para vocês com a geleia de pimenta. A orquestra filarmônica, nem o musical, esteve se apresentando na Estação Cultural de Santa Bárbara do Oeste. E o maestro Paulo Belan nos conta sobre o projeto. Música Esse projeto teve início no ano de 2010. E é importante lembrar que é um projeto gratuito, onde qualquer pessoa, de graça, pode aprender a tocar um instrumento de orquestra. A vivenciar o ambiente de orquestra. A participar de aulas de teoria, aulas de prática e também aulas de prática de orquestra. Aulas de prática em conjunto, onde todos os alunos que sabem mais ajudam aqueles que sabem menos. É a filosofia do nosso projeto. Portanto, é um projeto onde todos os alunos recebem conhecimentos técnicos, conhecimentos teóricos e conhecimentos práticos. E tem a oportunidade de se desenvolver. Importante lembrar que esse projeto já entregou mais de 1.400 alunos que passaram por aqui. Temos diversos deles que são profissionais da música, professores de música, concursados em orquestras, músicos de orquestra, que tocam por aí em eventos, enfim, que vivem da música. Também é importante lembrar que o projeto Ninho Musical, ele vive com recursos de lei, de incentivo à cultura. Nós estamos atualmente vivendo com recursos da Lei Rouanet e temos como patrocínio as indústrias Rumi. Para mim, o Ninho Musical, além de um projeto, virou uma família para mim. E é um jeito de a gente levar música erudita e popular para o resto da sociedade, de uma maneira com que todo mundo pode divulgar os seus conhecimentos. Mês de maio é o mês do trabalho e também o mês das mães. O Alge Brasil une as duas coisas. E a nossa entrevistada é Rose Ligari, que tem uma empresa de artigos religiosos e nos vai contar como é fabricar terços. Quando eu tentei me recolocar no mercado de trabalho, após muitos anos vivendo fora do Brasil, eu encontrei muitas dificuldades. Aí então, eu resolvi empreender, empreender dentro da minha casa, pois eu também tinha filho, um filho muito pequeno e não tinha condições de estar trabalhando fora. E nessa oportunidade, eu coloquei algo que eu gosto de fazer muito, algo do qual eu aprendi, porque eu morei muitos anos na Itália e ali eu desenvolvi a habilidade e a capacidade de trabalhar com arte sacra. Então, eu resolvi trabalhar com terços. Não só com terços, mas com artigos religiosos católicos. Fazem 16 anos, isso já aconteceu há 16 anos e hoje eu sou especializada nessa área. Sou desenvolvedora de vários projetos em vários santuários espalhados por todo o Brasil. Então, a minha dica fica para você aqui neste 1º de maio. Se você tem dificuldade de recolocação no mercado de trabalho, empreenda. Pega algo que você realmente ame fazer, goste de paixão e faça bem feito. E por que não cobrar por algo que você já é um especialista? Então, empreenda, empreenda a partir daquilo que você tem aí com você. Essa é a minha dica e eu vou deixar aqui alguns trabalhos dessa arte sacra maravilhosas, que são os terços, os terços de Swarovski, os cristais, pérolas, folhado a ouro. É realmente uma nova proposta. É realmente uma nova proposta. O Áudio Brasil fica por aqui e queremos desejar um feliz dia das mães e um feliz dia dos trabalhadores. Até o próximo programa! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri